A busca de uma pele saudável, viçosa e bonita é um desejo comum de homens e mulheres. No arsenal dos recursos oferecidos, o peeling químico desponta como um dos procedimentos mais procurados para rejuvenescer e melhorar a aparência da pele. Ela é o maior órgão do corpo humano e a que mais sente é a ação do tempo. É responsável pelo controle da temperatura corporal e pela proteção contra raios solares e a ação do meio ambiente. A pele é formada por três camadas. A epiderme é a camada externa, constituída por células responsáveis pela produção de queratina. A derme é a camada intermediária. Nela são produzidas duas proteínas que sustentam a pele, o colágeno e a elastina. O colágeno dá firmeza e a elastina confere elasticidade. Já a última camada, a hipoderme, é composta basicamente por células adiposas. Uma das funções dessas células é isolar termicamente o corpo. Um dos fatores que levam ao envelhecimento da pele é a perda de parte das fibras colágenas e elásticas. Com isso, a pele se torna flácida e enrugada, sem brilho e maciez. Isso se dá por diversas razões, como a ação do tempo, da gravidade e dos músculos. Também a influência da genética e de fatores ambientais, como a exposição solar inadequada, o fumo e a má alimentação. O peeling químico consiste na aplicação de substâncias combinadas sobre a pele, que promovem a descamação, remoção das células mortas e assim sua renovação. Durante esse processo, as camadas mais profundas da pele são estimuladas a produzir e remodelar o colágeno, originando uma pele mais clara, macia, lisa e firme. Os peelings químicos são indicados para reduzir as rugas, cicatrizes, manchas e envelhecimento de pele, tanto no rosto como no corpo. As substâncias mais utilizadas são o ácido glicólico, retinóico, mandélico, lático, salicílico, tricloracético, solução de Gessner, pasta de ressorcina, fenol, entre outras. De acordo com a substância utilizada e sua concentração, os peelings podem ser superficiais, médios e profundos. Após avaliação médica, será prescrito o uso de cremes com o objetivo de preparar a pele. Com isso, é possível obter maior uniformidade da ação, maior velocidade de reparação e menores chances de complicações. O seu médico poderá também prescrever remédios antivirais para serem usados antes e depois do procedimento. O uso de protetor solar será indicado pelo seu médico. Para evitar o risco de infecções e má cicatrização, o paciente não deve manipular a crosta ou arrancar a pele que está descascando, pois elas caem naturalmente. A combinação de substâncias químicas usadas neste peeling atinge apenas a camada epidérmica e, por isso, é um procedimento muito seguro. Causa uma fina descamação e estimula a renovação do colágeno, que proporciona firmeza à pele. Como é um tratamento bastante suave, exige mais de uma sessão para obter resultados. É possível voltar às atividades normais no dia seguinte. No entanto, a pele pode ficar levemente vermelha e apresentar descamação, o que melhora em poucos dias. Peeling médio A combinação de substâncias químicas usadas neste peeling ultrapassa a camada mais superficial da pele e, por isso, requer mais cuidadosos e maior tempo de afastamento das atividades diárias. A descamação é mais intensa porque atinge as camadas mais internas da pele. Peeling profundo A combinação de substâncias químicas usadas neste peeling atinge tanto a epiderme quanto a derme profunda, realizando uma renovação das camadas mais profundas. Provoca a formação de muitas crostas, exige mais cuidados no pós-procedimento e um tempo maior de afastamento das atividades normais.